Tem muita coisa positiva pra gente falar sobre o empate do Vasco ontem diante do Flamengo no Maracanã. Ratificar a força da nossa arquibancada, no gogó e na linda festa produzida. O gol do Vasco foi de uma jogada conduzida por quatro jogadores que saíram do banco de reservas. Felipe Coutinho mostrou que precisa de pouco tempo pra mostrar a diferença de um time que não se entrega. Luta até o final. Jogando bem ou jogando mal, deixa até a última gota de suor. Isso dá um orgulho incrível. No vídeo de hoje, Felipe Coutinho, você vai ouvir a emoção do atleta ao fazer o gol. A volta dele ao Maracanã. Ele está 100% recuperado. Ele vai falar e vai dizer também que por ele já tinha retornado antes. Tudo isso e muito mais. Antes eu preciso rodar a vinheta. O tempo que você tem de se inscrever no canal. Tá inscrito no canal? Meu muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Antes da entrevista do Felipe Coutinho. Ou saiu o que ele disse logo após a partida. Não tem como explicar. A torcida notou o estado aí. Muito bonito fazer um gol no jogo como esse. Eu estava ansioso um pouco. Comecei, me machuquei. Mas é isso. No tempo de Deus. Hoje é um empate importante. E vamos, vamos sair. Vamos. Isso ainda no campo, né Coutinho? Depois de banho tomado, tranquilo e relaxado, ele foi para a zona mista. E você vai acompanhar agora Felipe Coutinho falando sobre o desejo de ter voltado antes. Está 100% recuperado ou não. Então, a emoção do Maracanã, a partir de agora, só para você. Não, estou muito feliz. A felicidade é enorme. Como eu falei lá no campo, estava ansioso por esse momento. E eu queria muito estar em campo nesse último mês, onde eu estive lesionado. Mas agora já passou. Estou de volta com o time. E muito feliz hoje de ter marcado o meu primeiro gol no clássico como esse. Jogando aqui no Maracanã, com minha família toda presente. Então, saio daqui muito contente. Coutinho, você ficou esse tempo fora, afastado e já retornou fazendo gol no clássico. Gostaria que você destacasse um pouco do seu sentimento de voltar a fazer o gol, sentir esse apoio da torcida. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como eu falei, sentimento de alegria, felicidade. O apoio da torcida, o carinho da torcida eu recebi desde quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nas minhas férias. E esse apoio é muito importante sempre. Então, eu só tenho a agradecer. E hoje estou muito feliz de estar de volta. Principalmente de estar voltando a jogar. A gente que joga futebol e às vezes passa por algumas lesões, a gente sabe o quanto é difícil isso. Mas hoje vale destacar a felicidade, a alegria de estar de volta nos campos. Gostinho, se puder falar um pouco da tua comemoração ali também, uma pequena provocação que teve. Não, não teve provocação nenhuma. Eu só queria comemorar com a minha torcida, com a nossa torcida do Vasco. Ele fez uma festa maravilhosa. Eu, quando estava ali no banco, a gente olhava, eles estavam apoiando o tempo todo. Então, foi maravilhoso marcar ali, diante da nossa torcida. O que representa para você, por esse período de inatividade? Teve lesão, teve Covid. Você estava para entrar, o time leva um gol, e aí você entra e consegue fazer esse gol de empate. Sim, significa muito. Para mim, para o time também. A gente vinha fazendo um bom jogo e acabou tomando um gol. Então, era importante a gente não sair perdendo hoje, pontuar. Mas, como você falou, eu voltei, tive alguns jogos, não consegui performar tão bem. Eu sou o primeiro a me cobrar. Então, eu estava ansioso por esse momento, de marcar meu primeiro gol nessa volta. E esse período machucado também, por algumas vezes eu queria voltar antes. Eu tentei voltar antes, mas não foi possível. Os jogadores que passam por lesão muscular sabem como é. Mas, graças a Deus, hoje eu estou bem recuperado e muito feliz com o gol hoje. Óbvio que é um consenso, né? Entre vocês, jogadores, no caso, comissão técnica. Vocês chegaram ao consenso de que o melhor momento para voltar é esse, não, por exemplo, na quarta-feira. Sim, na verdade, eu queria muito ter voltado até antes de quarta-feira. A gente fez um trabalho muito intenso para poder, de fisioterapia, de tudo, para poder voltar antes. Eu tentei, voltei a treinar antes, mas, infelizmente, não deu para voltar antes do tempo necessário. Então, eles fizeram o correto. No último jogo eu insisti para caramba para ir com o grupo, mas eu tenho certeza que foi correto. E tudo tem seu tempo. Hoje eu voltei e estou muito feliz de marcar mais uma vez com a camisa do Vasco num jogo como esse. Quanto que, para você fazer um gol diante do Flamengo, num clássico, no momento que o Vasco vive, no momento que o Flamengo vive, ele é importante para aliviar essa pressão, obviamente, e também para mostrar que você veio? Sim, é verdade. Como você falou, a responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande de vestir a camisa do Vasco, mas isso é dividido entre todos os jogadores. A gente tem um grupo muito forte, equilibrado. A gente tem demonstrado aí nesses últimos jogos, no último mês, classificamos para a semifinal um jogo importantíssimo. Enfim, o grupo só tem demonstrado a grandeza que tem. Então, hoje era importante a gente brigar. A gente queria sair com a vitória, mas, infelizmente, a gente acabou tomando um gol. Mas o empate também mostra o quanto esse grupo quer estar brigando lá em cima. Então, hoje a gente sai daqui muito feliz. Você pode só falar como, fisicamente, você está, assim, depois de um mês e um pouco mais de dez dias separado, e a gente ouviu dizer que era para você voltar 100%, né, para não ter risco de novas lesões. É assim que você se sente? Sim. Claro que a gente que joga futebol tem o tempo necessário para curar da lesão, para você estar bem preparado. Eu, quando eu voltei, eu queria jogar o quanto antes, né, quando eu voltei, que eu digo para o Brasil, eu queria jogar o quanto antes, estava ansioso por isso, talvez isso tenha atrapalhado um pouco. Acabei me machucando e foi um período difícil de ter o Covid. Enfim, tudo aconteceu, mas, bom, já passou. Eu, como falei para outros aqui, eu queria muito ter voltado antes no jogo do Atlético Paranaense, que era um jogo muito importante. A gente brigava com o médico, com o preparador físico, mas eles fizeram a coisa certa, que era esperar mais um pouco, porque tudo tem seu tempo e o músculo também era necessário estar 100% recuperado. Então, hoje eu estou muito feliz e recuperado. Bom demais, né, torcedor vascaíno? Se inscreva no canal, deixe o seu like. A partir do meio-dia, eu estarei ao vivo aqui no meu canal do YouTube com A Hora do Vasco, programa para que a gente possa interagir melhor.